Alô amigos e amigas do programa Cidadania, hoje o nosso tema em debate é a criação de dois novos estados com a divisão do Estado do Pará, que será decidida em um plebiscito a ser realizado no dia 11 de dezembro, no qual o povo do Pará, pelo voto, decidirá o que fazer. Para debater esse tema, nós temos aqui conosco a presença da senadora Marinor Brito, do PSOL do Estado do Pará, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco, seja bem-vinda senadora. A honra é minha. Inclusive, recém-operada, mas está aqui firme para o debate. A tarefa política nos impõe superar obstáculos e é um dever cívico de quem representa o Pará no Senado Federal não se omitir numa hora tão importante da vida política do meu Estado. E temos também como nosso convidado, para a nossa satisfação, o deputado Giovanni Queiroz é do PDT do Pará também, a quem agradeço muito pela presença, ele que é um pioneiro nessa tese em defesa da criação de dois novos estados, o de Carajás e o de Itapazor. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui com você. Nós vamos agora ver uma pequena arte preparada pela nossa produção que explica um pouco, historicamente, o que que introduz, qual é a relação desse tema com a própria formação do Estado do Pará, o que que ele já foi, o que que ele poderá vir a ser. Vamos à arte. O Pará atual possui 144 municípios, cerca de 1 milhão e 247 mil quilômetros quadrados e pouco mais de 7 milhões e 321 mil habitantes. Caso seja aprovada a criação dos dois novos estados, o Pará novo vai ficar com 78 municípios, 214 mil quilômetros quadrados e mais de 4 milhões e 426 mil habitantes. Por sua vez, o novo Estado de Itapajós terá 27 municípios, mais de 736 mil quilômetros quadrados e mais de 1 milhão e 230 mil habitantes. Finalmente, o novo Estado de Carajás ficará com os 39 municípios restantes, 296 mil quilômetros quadrados e 1 milhão e 663 mil habitantes, aproximadamente. Bom, como nós vimos aí, essa é a situação que está em tela e a nossa obrigação é fazer um debate para sermos o máximo didáticos possível. Senadora, qual é a sua posição acerca dessa ideia de divisão do Estado do Pará? Olha, em primeiro lugar, eu queria localizar o povo brasileiro geograficamente. Nós estamos no centro da Amazônia brasileira. Eu sou filha da região do Baixo, Médio, Amazonas e Itapajós, uma das regiões que alguns segmentos da sociedade pleiteiam dividir, do restante do Estado. Vim da cidade de Alenquer, que fica próximo de Óbidos, de Oriximiná, de Santarém, e vim de lá, migrando para Belém, aos oito anos de idade, com uma mãe viúva, com oito filhos. Exatamente porque, naquela época, há muitos anos atrás, hoje eu tenho 52 anos, a situação de precariedade, de falta de condições de vida, de falta de política pública já existia. Não tinha escola para dar prosseguimento para os meus irmãos mais velhos. Então, já tinha uma situação de abandono. Uma situação, uma região que, naquela época, tinha sido explorada pelos grandes projetos. Na década de 60, a Balata, depois a Transamazônica, no início da década de 70, os grandes projetos que, ainda hoje, são fruto da visão de desenvolvimento que os governos sucessivamente têm escolhido como modelo político-econômico para o desenvolvimento da região. É um modelo excludente que não tem deixado para o povo do Pará resultados que dignifiquem a cidadania do nosso povo. Tanto faz-se em Alenquer, na região do Baixo Médio, Amazonas e Itapajós, quanto em Carajás, em Eldorado dos Carajás, ou na região do Marajó, em Curralhinho, ou na Estrada, ou na região Tocantina, que também já foi explorada por um dos projetos de desenvolvimento previstos, ainda hoje, nesse governo, que são a exploração dos nossos rios para a geração de energia com a hidrelétrica de Tucuruí, que, aliás, explora energia da região, deixou uma sequela muito grande na população e, até hoje, lamentavelmente, o povo daquela região padece por falta de energia. Não tem energia elétrica em 100% da região, são sete municípios na região do Tocantina. Então, independente da região, no estado do Pará, existe, de fato, uma situação de abandono do estado. Isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento econômico, que, até hoje, é um modelo perverso, que tem se utilizado de uma economia, um modelo de economia primária, que explora os minerais da região, que explora os nossos recursos hídricos, que desmata para atender aos interesses do agronegócio e que tem tido uma situação de desgaste, de desespero, de fome, de miséria, porque é o que tem sobrado para o povo do Pará. Esses investidores têm exoneração quando exportam, a Lei Candir propiciou isso, eles têm isenção fiscal, a Vale do Rio Doce, hoje, é a dona, manda na região dos Carajás, e eu estou muito preocupada. Eu não quero que o povo paraense sofra ainda mais com a divisão territorial, porque vai concentrar poder na mão das elites que, historicamente, já têm explorado o povo paraense. Deputado Giovanni Queiroz, o senhor poderia nos dar um quadro por que o senhor defende há tantos anos a criação de novos estados no Pará? Por muito disso que foi dito pela senadora. Na verdade, a ausência de Estado tem sido matéria que vocês, os jornalistas e a imprensa do Brasil como um todo, têm noticiado. A ausência de Estado tem gerado conflitos na terra, tem conflitos de ordem ecológica, como agora há pouco, um assassinato de duas pessoas no sul do Pará, porque é a ausência de Estado. A ausência de Estado no sentido da regularização fundiária, a ausência de Estado na saúde, na educação. E nós somos provocados porque, do nosso lado, no Carajás, nós temos lá o Tocantins. O Estado do Tocantins desmembrou-se de Goiás há 22 anos, era o corredor da miséria de Goiás. Tinha 65% da população abaixo da linha de pobreza, ou seja, de R$ 140 por indivíduo familiar mês. E hoje o Tocantins tem só 26% dessa população, ou seja, não saneou tudo, mas o Tocantins tem hoje 100% das residências com água tratada, água potável sanadora, que o cidadão pode abrir a torneira e beber. Tem 100% dos seus municípios já com acesso por asfalto. Tem cinco faculdades de medicina. No Pará, como um todo, que tem 7 milhões e meio de habitantes, como vocês noticiaram, só tem quatro faculdades de medicina. E assim por diante, de engenharia tem oito, de enfermagem tem três. Do lado, do outro lado, do Rio Araguaia, com a população maior, que é no caso do Carajás, nós não temos nenhuma de medicina, temos uma de engenharia, temos uma de enfermagem. Lá tem 14 de direito, nós só temos duas. O exemplo do Tocantins nos motiva. E há muito tempo eu entendi isso, porque eu fui prefeito de Conceição do Araguaia, que era o município maior que o estado de Sergipe, maior que o estado de Alagoas. Deixei a prefeitura seis anos depois, passei a prefeitura para quatro prefeitos num dia só. Por quê? Eu entendi que a descentralização da gestão facilitaria o desenvolvimento. E se hoje você perguntar a qualquer um desses municípios, que depois se desdobraram mais outras vezes, se alguém quer votar da condição que é a condição de povoado, de distrito de antigamente, logicamente que nenhum quer. Todos desenvolveram. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Desenvolvimento extraordinário. Para você ter uma noção, senador, eu quero dizer que esse é o instrumento de desenvolvimento efetivo para a região. Esse é o maior projeto de desenvolvimento do Pará e olha que sai da Amazônia. É o desmembramento. Pelos exemplos, eu não estou aqui teorizando apenas. Estou dizendo fatos. Eu costumo dizer até que contra fatos o discurso contrário fica muito ruim. Então, o caso do Tocantins e Mato Grosso do Sul são testemunhos do crescimento econômico, mas não só do crescimento econômico, do crescimento social. O enganjamento da sociedade, do cidadão no processo de desenvolvimento. Ou seja, hoje, o cidadão mais humilde, o carroceiro, lá do Tocantins, tem direito de sonhar e ver realizado o sonho de se emocionar ao ver o filho levantar um diploma de doutor. Doutor, engenheiro, advogado, médico, não importa. Mas um diploma de curso superior ou de um curso profissionalizante, já o nosso lado não pode. Porque o pobre nosso não tem condições de mandar o filho estudar fora porque lá não tem faculdade. Então, este modelo de transformação do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, tem nos inspirado, nos motivado. E nós temos que ter a coragem de fazer as mudanças. O Brasil não pode ficar parado. Nós não podemos admitir 46% da população do Pará abaixo da linha de pobreza. Nós temos que reagir, nós temos que propor ao nosso cidadão abrir um novo caminho para, por ele, poder todos caminharem sem tropeços. Senadora Marilu.